Música Meu irmão, sempre eu sou grato a você por estar tendo a consideração de escutar essas histórias que eu conto, que tem sempre uma intenção por trás de acordar com as possibilidades imensas do nosso espírito as possibilidades imensas dessa escola chamada Terra que nós estamos num aprendizado fantástico O caso hoje eu vou contar do irmão, do irmão Edu que não perdoou a Dolores O Edu foi casado com a Dolores um bom tempo Tive vários filhos, quatro filhos Mas por essas coisas que acontecem tantos eles brigaram, se desentenderam e depois separou A Dolores quis separar O Edu ficou com raiva Aquela coisa, dureza, baixão, ficou com raiva E não queria conversar mais com a Dolores Não aceitava conversar com ela E a Dolores, no início, naquelas mágoas Depois com o tempo, vai refletindo E a Dolores A Dolores até começa a aprender coisas Inclusive religiosidade A Dolores depois Entra na Sessão Noê Começa a se interessar com essas coisas espiritualistas E ela fumou muito tempo E a Dolores pegou um câncer de pulmão E ficou ficando mal, 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 mal E ela, na cama, já arrui Já parece chegando próximo do seu desencarno Aquela falta de ar imensa Que aquilo provoca E ela, cada vez vendo que estava indo para o outro lado E ela diz Eu queria falar com o Edu Conversar com ele Pedir perdão Nos reconciliar E o Edu disse para a Dolores Querendo pedir perdão Ele disse Não, não vou Não vou atender Diga a ela que eu não vou Eu falei para ele Edu Vai atender a Dolores A Dolores Quer pedir perdão? Não, não aceito o perdão dela Quem perdoa é Deus E não quis O Edu era um homem bom A Dolores também Mulher e boa Mas, ainda nós trazemos Dos nossos pretéritos Informações fantásticas As durezas do coração Aquelas raivas Aqueles olhos Aquelas mágoas Aquelas montanhas De vértice energético Que está impregnado No nosso perispírito E E ele ainda Com aquela dureza Não, não perdoa Quem perdoa é Deus Como se nós Não precisássemos perdoar Jesus chamou tanta lição Do perdão E ele não foi E a Dolores Queria pedir Pedir perdão E o Edu Não permitiu É assim Por isso que Jesus Diz reconcilia Enquanto está em tempo Mas a Dolores Já tinha perdoado Dentro dela E depois o Edu Também vai compreendendo E viu Que foi um erro Que ele cometeu Lá na frente Lá atrás Que ele podia ter Aproveitado a oportunidade Mas é assim Eu lembro do caso Que é o Rolando Bodrini Esse grande artista nosso Que leva tanta alegria Para tanta gente Como o artista A finalidade maior Do artista É levar alegria E aí ele leva Leva E faz um bom trabalho É um artista De boa qualidade E ele conta Ele gosta de contar Muitos causos Como ele chama Caos Um dos causos Que ele conta É desse também Que ele diz assim É o caos Que ele conta Aí a Rolando Bodrini Que ele conta Ele diz assim Que o homem Estava para morrer Mas ele era brigado Com os dois cunhados dele E falou Já no fim Disse Olha Que ele não queria Conversa com os cunhados Aí disse Diga aos cunhados Que eu quero Falar com eles Aí foram falar Os cunhados ficaram animados Que os cunhados Disse É a hora De pedir perdão E vamos fazer as paz E ele foi lá Os dois cunhados Aí o Rolando Bodrini Que conta O Rolando Bodrini Diz assim Que ele chega ali Na cama Está deitado Os dois cunhados chegam O senhor queria falar comigo Ele queria Aí ele diz assim Você Venha para o lado de cá O cunhado ficou E você Venha para o outro lado Ficou do outro lado Aí ele disse Olhou para os dois Olhou para a esposa Que era irmã Dos outros dois E falou É porque eu queria Mesmo Morrer igual a Jesus Queria morrer No meio de dois ladrões Então você veja Até na hora da morte O cara não perdoa Ainda faz questão De alimentar esse ódio E É como diz Jesus Se você não reconcilia agora Como é que você vai? Se você não reconcilia Como é que você vai tomar Caminhos de voos maiores? A gruda da falta do perdão É como se fosse matéria pesada Você fica preso ao solo Você precisa Desbastar essa matéria pesada Que está no seu perispírito Para você avançar Então o perdão É uma das melhores Terapias que existe A terapia do perdão Não só perdoar os outros Como perdoar você mesmo Não só você perdoar Às vezes coisa errada Que o outro fez Mas perdoar também você Como é que Jesus diz Na sua oração Pai perdoa as nossas dívidas Assim como nós devemos Perdoar os nossos devedores Perdão É algo de sabedoria A inteligência diz Que perdoar É bom para a sua saúde Não perdoar É ruim para a sua saúde Essa lição do Edu Que não quis perdoar A Dolores Quanto aprendizado Quanto aprendizado Não é bom Se puder perdoar Perdoe Não tenha medo Não tenha vergonha disto Se puder pedir perdão Peça Não tenha medo Não tenha vergonha Mas sobretudo Perdoe você mesmo Se não sabe ainda perdoar Desculpe Vai treinando Vai treinando Quando você mesmo esperar Você conseguiu Essa lição fantástica Que Jesus nos ensinou Perdoar Não sete vezes Mas setenta vezes sete Como ele diz a Pedro Da mesma coisa Perdoar sem limite Sem fim É como eu disse A Pedro Perdoar setenta vezes sete Dá a mesma coisa Meu irmão Que Deus te abençoe Te guarde A lição do irmão Edu E a Dolores Que sirva de lição Para todos nós Até o próximo encontro nosso A contracted Aommes A D Marta